O cliente trouxe para mim essa caixinha, reclamando que ela deixou de acender a luzinha da carga e não estava carregando mais a bateria. Eu até perguntei a ele, porque eu já peguei questão que queima essa luzinha da carga. A luzinha de carga que queima, deixa de funcionar o resistor, não sei. Saiu que parou de funcionar a luzinha da carga. Olá pessoal, os amantes da caixinha Bluetooth. Olha pessoal, isso aqui eu fiz esse rabiscozinho aqui nesse papel. Isso aqui é o esquema de conexão do regulador LTH07. LTH7. Isso aqui é a referência das pinagens dele. Eu estou com aqui em mãos, o bicho é quase invisível para mostrar em câmera. Deixa eu ver aqui pela pinçazinha, vou botar no meio do papel, vou ver se consigo focar no celular aqui para nós ver aqui. Pronto. No modo que ele está aqui, eu coloquei ele ao contrário. Deixa eu virar ele aqui a pinagem do jeito. Do jeito que o fio desenho é essa pinagem dele aqui. Fala para vocês o que é que houve com esse daqui e o sintoma que estava aí e o que foi a solução. Do jeito que está aqui. Ele vem, esse seisinho é um regulador de carga. Três pinos desse lado. E dois desse outro de cá. Então no modo que eu coloquei aqui, está vendo? Três pinos desse ladinho aqui. Três pinos desse lado. Vou virar um pouquinho para nós ver. Dois do outro lado. Do esquemazinho que eu fiz, esse daqui não tem, NO, NO, ou seja, não tem o pino cinco, que seria o do centro. Tem o pino seis, o quatro, o um, o dois e o três. Seria uma sequência essa aqui. No próprio datasheet dele, tem isso aqui. Um, dois, três. Continua por lá, quatro, cinco e seis. E no próprio datasheetzinho dele tem o pino cinco, NO, ou seja, não tem conexão desse pino cinco. Então por aqui, nós vemos o que? Charge. Isso aqui é o indicador de carga, esse pino um aqui. Charge. O GND e esse aqui, o três, já vai direto para a bateria, que no caso é o pinozinho do canto dele aqui. Então nesse lado tem os três pinos. Olhando ele para de frente, igual eu estou mostrando vocês aqui. Pino um, que seria esse lado aqui, seria a carga, ou seja, ele manda alimentação para o LED, indicador de carga. Esse pino dois, que é o do meio, é o GND, ou seja, é o terra. E o terceiro, que seria o do cantinho de lá, bateria, ou seja, vai direto para a carga da bateria. Então esse daqui tem que dar conexão direto lá para a bateria. Eu vou entrar em assunto sobre o que aconteceu aqui, qual foi um diagnóstico prévio que eu fiz para chegar à conclusão de substituição dele. E o pino seis, programa, esse pino seis aqui, programa, ele mexe com a regulagem da saída dele aqui. Ou seja, ele vai ter uma reconexão, eu não estou lembrando-se pelo circuito que está aqui dessa placa em questão. Está desse modo, mas de qualquer modo ele pega uma alimentação de um desses pino aqui, eu não estou lembrando bem qual é. Pelo dado a gente dá para você ir em busca de saber quais configurações podem ser feitas. Mas de qualquer modo ele monitora uma dessas tensões aqui, ou essa do LED de carga, ou essa da própria bateria. E através de um resistor, você alimenta esse pino seis aqui, e vou dar como exemplo. Se você alimenta esse pino seis, por exemplo, com volts, ou seja, você já está pegando a saída. Se você alimenta esse pino seis com volts, ou pode ser da própria entrada. Eu estou dando um exemplo, viu? Pelo diagrama que vai ver certinho, mas a lógica dele é essa, que é a programação do CI. Digamos que eu alimentando esse pino aqui com volts, aqui eu tenho o VCC, GND, que é o terra, e o programa. E esse pino seis, como exemplo, eu alimentar ele com volts, com referência ao VCC, digamos que eu tenho 10 volts de VCC aqui. Estou dando como exemplo, pessoal, só para ter uma noção. Entrou um VCC aqui, ou seja, entrou a tensão positiva aqui de 10 volts. Eu alimentando esse pino com volts, vamos dar como exemplo que eu tenho uma saída aqui de 5. Então ele vai manter uma saída de carga regulada em 5 volts. Se eu alimentar, por exemplo, com 2 volts, ele mantém os 10 de entrada na saída. Se eu alimentar ele, por exemplo, com 0.5 volts, ele mantém uma saída aqui com 2.5. Digamos que eu alimentei ele com 0.8 volts. Digamos que ele manteve, voltando um pouquinho aqui, que não mencionei. Eu alimentasse ele, por exemplo, com 0.5 volts, eu teria uma saída aqui com 2.5 volts. Digamos que eu alimentei ele aqui com 0.8 volts. Digamos que eu tenha uma saída aqui, por exemplo, 3. alguma coisa. E por aí vai. Então, a partir da alimentação desse pino, ele mantém uma tensão de carga para a bateria. A corrente, ele por si só é regulada já a uma saída, digamos, máxima. Digamos que ele manda um apé. Deu problema com essa tensão aqui, é curta, alguma coisa na bateria. Certamente, eu não sei qual o circuito interno dele aqui, 100%. Vai entrar em questão de proteção ou já danifica ele diretamente. Sei que esses bichinhos danificam muito. Mas esse aqui é o circuito dele. Para vocês terem noção, esse pino aqui, PROG, que é o 6, é o programa. Esse 5 não é conectado. E esse aqui é o VCC. De acordo com ele, está aqui. Dois pinos de um lado. Deixa eu ver se eu pego ele com isso aqui. Tem dois pinos de um lado, três pinos do outro. E esses três lados, onde tem os pinos aqui, é a carga, ou seja, é o indicador de carga. O GND, que é o negativo, e cede para a bateria. Vamos entrar em detalhes sobre a plaquinha aqui, o que é que houve aqui. Que foi o sintoma e por que eu cheguei à conclusão de ter removido ele. Tive que remover o conector do microfone. Esse caixinha tem um conectorzinho no microfone. Tive que remover ele porque o CI, deixa eu ver onde ele está aqui, o lado dele. Está aqui. Eu já substituí, já coloquei um outro CI aqui. Vou dar a referência desse aqui, que eu substituí no lugar desse. Coloquei esse aqui já no lugar. Está aqui ele. Os dois pinos vindo com a alimentação que está entrando do RCA, do micro USB, na verdade. Alimentação, onde vai alimentar o VCC. E, na verdade, o VCC olhando que nem estava naquele modo ali. Entrada de alimentação. O VCC está do lado de cá. Aqui você confere se está vindo com o positivo desse conectorzinho aqui. Que olhando ele por cima também nós temos, olhando a pinagem nesse modo aqui. O lado direito é a alimentação positiva e o último do lado esquerdo é negativo. Esse também encostado ao último aqui do lado esquerdo é negativo. Os do meio são sinal. Então, aqui é para a programação do circuito. A maioria nem usa a conexão desse espinho do meio. Então, sabe-se que o último do canto aqui é o positivo, do canto direito. E o último do canto esquerdo é negativo. Então, esse positivo tem que dar a conexão direta lá para o regulador. Então, por aqui você arrastreia até onde é que é o regulador da plaquinha. Esse em questão vem aqui, chega aqui, pega uns furos aqui que é um jump. Continua do outro lado da placa. Tinha dois furos lá. Está aqui os furos. Que é o jump. Veio, conectou nesse pino aqui do regulador. Ou seja, o VCC dele. Esse aqui é o programa. Através daqui dá para você rastrear também a trilha para onde é que vai essa conexão programa aqui. Ela faz uma conexão para o outro lado aqui. Através de um resistor. Deixa eu ver com a lupa direitinho aqui. Está até encandeando um pouquinho aqui. Não vou falar com tanta clareza do que eu estou dizendo. Pelo fato que eu estou um pouquinho encandeando. Mas, pelo visto é, ele está pegando o GND. De acordo com o que está o diagramazinho aqui. Esse pino programa aqui. Está vendo? Esse pinozinho aqui de programa aqui. Está pegando aqui do GND. Através do GND, um resistor que está vindo alimentar esse pino. Pelo data sheet do circuito, você pega direitinho qual seria a configuração. Mas, pelo que eu estou vendo na plaquinha aqui, eu estou identificando que é o GND. Então, através de uma alimentação, a alimentação do GND do circuitozinho aqui. Está pegando a realimentação aqui para mandar um feedback para esse pino. Para que ele regule a saída que seria nesse daqui. Que vai direto para a bateria. Como eu cheguei à conclusão de suspeitar desse CIzinho aqui, pessoal. O cliente trouxe para mim essa caixinha, reclamando que ela deixou de acender a luzinha da carga. E não estava carregando mais a bateria. Eu até perguntei a ele. Porque eu já peguei questão que queima essa luzinha da carga. A luzinha de carga que queima, deixa de funcionar o resistor no seio. Isso é o que parou de funcionar a luzinha da carga. E o cliente já entendeu que não estava mais carregando, pelo fato que a luzinha não estava acendendo. E eu perguntar a ele, você já tentou, mesmo assim, ver se ela realmente não está carregando? Ele disse, não, ela deixou de acender a luzinha e eu não carreguei mais. O cliente era amigo meu, não estava bem perto para pedir para trazer essa caixinha para me dar uma olhada. Então eu orientei, eu digo, após deixei ela na carga por um certo tempo. E verifique se realmente não está carregando. E ele deixou e me confirmou que carregou. Carregou. Após, pronto, após, deixe de descarregar, use ela, se voltar a carregar. Se você quiser que eu venha, para eu dar uma olhadinha, eu vou verificar o porquê que ela não está acendendo o indicadorzinho. Porque essa luz é um indicador. E ela não quer dizer que porque deixou de acender, não está carregando. Por que que eu orientei ele nessa situação? Por saber do circuito, o que é que eu sei? Esse pinozinho aqui, que eu mostrei aqui do 6 aqui. Esse pino onde tem o nome charge, ele vai direto de alimentação para o LED. Para quando tiver uma tensão na saída do pino 3 aqui, alimentando uma bateria. Essa tensão aqui, manda informação para o LED e o LED acende. Então, se porventura o LED queimar, não deixa de mandar essa alimentação. Por que? Porque esse aqui está apenas monitorando essa saída aqui. Então, eu peguei já a situação do LED não acender e ele carregar. E no caso dele, foi o que tinha acontecido. Só que esse daqui é que eu falei. Eu perguntei ao rapaz e ele me mencionou que já tinha deixado um tempo carregando e não carregou realmente. Eu digo, depois traga para mim, ele trouxe. Inicialmente, quando ele chegou para mim com essa caixinha aqui, eu já fui. Dei uma verificada nessa placa aqui. Mesmo conectada, ela é fácil de desconectar lá. É dois parafusos só. Eu removi a plaquinha. Não tem os cabos não. Deixei os cabos. Pluguei um cabo USB na tomadinha aqui. E verifiquei a tensão na saída do micro USB aqui. Que eu mencionei. Positivo desse lado de cá, negativo do lado de cá. Verifiquei a tensão aqui. Estava entrando a tensão do carregador no conector. Se ela estava saindo desse lado. E realmente estava. Então, por aqui eu já vi que o conector está ok. Vim no regulador de carga, como eu falei para vocês. Rastreei o terminal positivo de entrada. Veio. Vi que ele estava desse lado aqui. E tinha esse bichinho aqui, que é o do microfone. Ele fica mesmo aqui. Então, ele fica quase que escondido. A pinagem dele fica quase que escondida por detrás desse pezinho dele aqui. Para mim ir com o multímetro e conferir a tensão de entrada. Então, aí onde eu tive problema de medir essa tensão de entrada. Para mim ter certeza se estava tendo entrada de alimentação até ele aqui. Que pode dar problema em uma trilha dessa alguma coisa. E por algum motivo não está chegando até ele. Então, nesse caso, não teve como eu medir a tensão de entrada do CI. Para confirmar se ele estava recebendo. Mas, medir as tensões de saída. Que nem eu mostrei em um esquema que eu já tenho. Quem é a tensão de saída. Que no caso, bateria e o GND. Medir por aqui. Por dentro da brechinha com a ponta do multímetro. Muito cuidado para não dar curto. Medir e percebi que tinha uma tensão de saída bem baixinha. Se eu não me enganando aqui. Tinha 1.4, 1.6 volts. Onde era a bateria. E a bateria ali precisa de 3.7 no mínimo. O regulador manda 4.2, 4.3. Então, estava tendo 1 ponto alguma coisinha. Então, eu digo. Certamente esse regulador está com problema. Aí, como tinha que remover isso aqui. Eu já não continuei o diagnóstico. Passei para ele que tinha que verificar. Por que não estava recebendo alimentação na bateria. A suspeita era do regulador. Mas, tinha que remover isso aqui. Tinha que chegar realmente nele. Aí, deixou para eu consertar. Então, eu removi. Que nem está aqui. Eu não fiz o vídeo no começo. Que ia ficar um vídeo muito grande. Eu já estou explicando esse aqui para vocês. Mas, é a lógica do que eu fiz. Removi o pluguezinho lá do microfone. Ficou o acesso para mim mexer aqui. Alimentei com o cabo USB aqui. Verifiquei que tinha realmente a tensão do carregador. Estava chegando nos dois pinos do regulador. Mas, aqui na saída entre GND e o pino da bateria. Como eu falei. Se eu não me engano aqui. Era 1.6 volts. 1.4, 1.6. Para a bateria. Então, nunca que carregue essa bateria realmente. Como também não estava acendendo o LED. Não lembro mais nem onde é que fica esse LED aqui. Só que aí. Como eu tenho esse regulador aqui. Eu substituí o dele realmente. Esse que eu mostrei aqui pessoal. É o LTH07. LTH7. Não sei de onde eu achei esse zero nesse regulador. É o LTH7. É. LTH7. Deixa eu ver se nós capita aqui. Quase impossível. Tem que focar muito a câmera. Até bater na câmera um pouquinho. Deixa eu parar ela aqui mais. Está vendo como o bicho é quase invisível. Pega legal ou não pessoal. LTH7. E o que eu tenho aqui é o. 4054D. Ó. Outro que não vai mostrar. O que eu falei. É muito minúscula a letra. Faço uma fotozinha. E mostro do lado do vídeo. Viu pessoal. Para que nós compreenda melhor aí. Isso é se eu conseguir editar. O editor que eu estou usando. Eu não sou muito. Muito bom de. Trabalhar com esse. Detalhe de conectar. Foto no vídeo não. Mas eu vou ver se eu consigo. 40. Ó. 54D. Então substitui o LTH7. Coloquei ele. Como eu já tinha visto que a alimentação estava vindo. Medi também a saída do GND. Que no caso. Do GND. Não. A saída do pino 3 desse regulador. Mesmo ele na placa ainda. Esse daqui. Essa saída aqui. Que vai para a bateria. Eu medi ela. Para ver se estava chegando até o conector da bateria. Que no caso é esse daqui. E é esse pinozinho da lateral aqui. O positivo. Que é a alimentação que recebe do regulador. Tinha conexão direta daqui para lá. Posso até mostrar no meu fim daqui rapidinho. Para vocês verem. Que medindo o pino de saída do regulador. Nessa posiçãozinha aqui. Dá conexão direta para a bateria. Agora isso não é regra para todas as caixinhas pessoal. Tem umas que tem no meio do caminhão. Tem resistor. Então não quer dizer que todos vão ser. Esse pino 3. Conexão direta para. O positivo da bateria. Mas esse em questão está. E várias outras são. Só que não é uma regra. Então não posso dizer. Vocês façam isso. E vocês já tem certeza. Que se não está carregando bateria. É o regulador. Está na escaladinha de bip. Está no pino 3. Lá do regulador. Para esse pino aqui da bateria. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu conecto ali. Não está dando conexão não. Eu estou pegando o regulador até errado. Olha aí. O regulador está do lado de cá. E esse aqui é parecido. Esse na verdade é 6 pino. Esse outro. Mas não é regulador isso aí não pessoal. É regulador isso agora. Que eu peguei aqui. Estava medindo errado. Ele vai conexão direta para o da bateria. Que é esse aqui. Está vendo? Está vendo? Então esse aqui é o positivo da bateria. E esse aqui é o negativo. Esse negativo é para dar no GND. No esse aterramento do USB. Nessa chavinha aqui. Deixa eu ver. Essa chave não está aterrada não. A carcaça dela não. Mas onde é negativo. O próprio capacitor é para ter o negativo. É para dar. Deixa eu ver aqui. Qual é o negativo desse capacitor. Está aqui. O ladinho preto. O chanfrozinho preto que passou é negativo. Está vendo? O lado do chanfro. Então negativo. Negativo da bateria. E o positivo. O positivo. Vem lá do regulador direto. Sem nenhuma interferência. Se não viesse. Então eu teria rastreado esse circuito. Nas trilhas. Onde tanto pode estar passando. E aonde chegou a algum ponto. Digamos. Já peguei casos que tinham resistor no meio do caminho aqui. E o resistor estava aberto. E mesmo o regulador mandando a alimentação. Não chegava na bateria. Então. É só uma dicasinha aí pessoal. Não é regra de dizer que todos vão ser. Direto. A saída do carregador. Do regulador na verdade. Até a bateria. Mas que por via das dúvidas. Conectou aqui. Mediu para a bateria. Deu continuidade. Então você já sabe. Se não está chegando no regulador. Que não está mandando. E nesse daqui em questão. Geralmente eles acendem a luzinha. O ledzinho indicador forte. Quando tem. O circuito aqui. No caso a bateria está recebendo a alimentação. No caso desse não está. Porque está fora. Mas. Já percebe-se o regulador. Com a intensidade bem baixa de luz. Mas. Já está indicando. A saída. Deixa eu ver. Está aqui. Olha o indicadorzinho dele. Está vendo? Deixa eu ver. Está fraquinho. Se plugar a bateria. Ele fica forte. Porque ele está indicando. Olha. Está vendo? Perto do conector USB. A luzinha. Eu vou desligar a minha fonte ali. No caso ele está aqui. Está vendo? Tirar um pouco da iluminação. Para nós ver melhor. Vou desligar a alimentação da saída. Para a vila apagar. Desliguei. No caso eu não tirei de USB aqui. Desliguei agora. Está vendo? Tirei o cabo USB da tomadinha. Vou botar de volta. Para nós ver ele acendeu. Acendeu. Ou seja. Não estava nem acendendo antes. Se está acendendo. Certamente está mandando a alimentação. Lá para o conector da bateria. Como não tem bateria. Então. Ele está com a intensidade fraca. Porque. Não está trabalhando na sua potência total. Eu vou medir só a tensão. No conector da bateria. Para nós ter também uma ideia. Sem bateria. Como eu falei. Tem uns que nem manda a alimentação. Manda. Ele não entende que tem nada. No conector da bateria. E corta. Essa alimentação para aqui. Vou só verificar para nós ter ideia. Está em 20 volts. Olha. 4.15. Já está mandando. Está vendo? O meu multímetro ali. Pensando que vocês estavam vendo aí. Pronto aqui. No conector da bateria. Eu já tenho 4.15 volts. Então. Por aí. Eu já sei o que está faltando. Agora. O conector da bateria. E já vai receber carga nessa bateria. Quer passar o orçamento para o cliente? O orçamento desse daqui. Eu vou dizer a vocês. Quanto é um serviço desse. Troca desse regulador. 50 reais. Algumas caixinhas não compensa trocar. Eu não troco. É. Por menos que isso. Pelo trabalho. É responsabilidade. Nessa questão. 50 reais. Aí a caixinha. Ele mencionou até. Que tinha comprado pelos 200 reais. Então. Ainda compensa fazer o serviço. Algumas caixinhas. O cara comprou ela por 30 reais. Aí um reguladorzinho desse. É quanto? É bem baratinho. Só que aí para você ter. Que você tem que comprar um lotezinho deles. Para chegar no precinho razoável. Mas é sua. Trabalheira. É busca de detalhes aqui. Ter certeza que realmente é ele. Vou colocar ele. Que se for algum outro tipo de problema. Pode estar queimando ele também. Então. O. O. Os 50. Para quem já está na área. Já sabe por que. Não é questão do produto que é caro. E sim a mão de obra. É o seu conhecimento. Mas. Tamo junto pessoal. O conteúdo era isso. Era mostrar para vocês. Ó. O ledzinho continua aceso. Mostrar a vocês. A informação sobre. Esse tipo de defeito. Né. Então mostrei um pouco sobre o circuitozinho do regulador. Mostrei o diagramazinho dele. Se quiser fazer o printezinho aí. Guardar para vocês. Ou buscar o datasheet do próprio LTH7. Mencionei o substituto dele. Quem é que está aqui. Que nem eu mencionei. Mostrei a vocês. Tirei o LTH7. Que é o que estava. Substituí por. O 4054. Confirmar direitinho aqui. É o 4054. D. 4054. Esse D. É uma. É uma nomenclatura aí. Certamente de fabricante. Então. O que interessa. Que é o 4054. C. E 4054. Tamo junto. Então.